Então, isso aí tem que falar as coisas, mas tem que provar. Tem que falar as coisas, mas tem que falar a verdade. Mentir aqui dentro não adianta não. Você já mentiu demais aqui dentro. Elisa, você não foi morrido. Você me respeite. Seu lugar lá fora agora. Ué, estou te respondendo. Ué, eu fiquei calado para você estar falando. Me respeite. Se grita, adianta. Vai pra fora. Vai pra fora, malandro. Calma. Foi dito aqui numa reunião uma vez aqui com o plenário fazendo um teatro terrível que a deputada queria ver onde que veio os recursos dela, que eles não sabiam. E isso vem trazendo esse transtorno já há muito tempo. Não só a verba que ela conseguiu com esse mandato, mas resgate de outros deputados que perderam a eleição que ela conseguiu mandar para João Pinheiro. Então a gente, a hora que ele fica indignado aqui dentro, ela tem que estar mentindo demais para falar que esse dinheiro não foi para o Rural Mínio, que está aqui o depósito. No dia 7 de 8 de 2023. Tem um outro 150 mil que era para a saúde, que eu até pedi o prefeito. Prefeito, vamos ver se compra alguma coisa para a gente primeiro não aparecer na vida. Vamos comprar umas cadeias de rodas motorizadas para a gente ajudar as pessoas, que a gente parece que primeiro está entregando as pessoas diretamente. pegaram o recurso e levou lá para a Igualimpa, com uma tomografia... Esse do destino, o que é? Não, é monografia. Tração, tração. O recurso está para lá. Mas foi depositado também, 150 mil. Então o interesse que ela tem, o tanto que ela apanhou dando esses recursos, sendo que o dinheiro que a gente pediu agora por último, foi até o Xará que foi lá medir para a gente fazer parcela, conversei com o Edinho e falei, eu dou uma parte também do meu... Você pode fazer de 500 mil com o interno. Foi combinado. Na hora que ele fica bravo aqui dentro, a gente perde o rumo, é com razão. Porque a gente está aqui por tantos anos com respeito da população. É a coisa mais ruim que tem no mundo, se você chegar na comunidade e falar que as coisas vão ser desviadas, vão ser desviadas. Em campanha lá, junto com a gente ali, está o Geraldo ali que é prova, está ali até agora, secretário de obra, falou que iluminar o campo, no mundo é de gente, a gente pedindo lá alguma coisa ou outra. Sobre a iluminação também do pessoal da Lagoinha, é desconhecido o pessoal da Lagoinha, até hoje não tem projeto. Então a gente fica chateado. Eu tenho um milhão aí com o deputado Tadeuzinho, nem sei como é que eu trago esse milhão para cá de asfalto. Porque do jeito que está a desavença, o prefeito chegar aqui e desacatar a gente dentro da casa da gente aqui, com toda a razão que a gente está falando, ele fica muito chateado. Mas Deus sabe o que a gente faz. Graças a Deus que ele sarou, que Deus te abençoe, Edinho, que você não volta a ter doença igual eu tenho, doença maliga, doença de câncer, que Deus ajude que você não venha isso nunca na sua vida. Não desejo mal nem para o maior inimigo que existir na minha vida. Então eu não desejo mal para você em horas nenhuma, só acho o seguinte, tem que me respeitar. Que essa casa aqui é do povo, mas é de responsabilidade da população. Se a população não votar em nós aqui, o prefeito não manda sozinho não, a não ser que igual está fazendo em Brasília, eu volto militar novamente. Porque, infelizmente, a gente tem que falar as coisas, dói em quem doer. Aqui é dia que eu fui para Belo Horizonte, que nós estou por lá, eu estava mal, porque eu não quis falar nada de se estar até aqui, até hoje, porque eu me passei mal. Eu fui guardando, guardando, fui embora, passando mal. Aqui eu medi minha pressão, aqui 12 por 7, aqui agora, medi agora. Porque se eu falar, volta nós mal. Então a gente tem reunião lá em Belo Horizonte, ele junta com a gente lá 50, 100 pessoas, e explica. Os que têm problema, que às vezes é político, uma coisa ou outra, procura. não ter raiva, não ter ódio, não ter pobreza, senão fica difícil curar. Mas eu vou ser curado, viu? Vou ser curado, porque Deus é grande, Deus sabe o que eu fiz para João Pinheiro. Quem é os prefeitos de João Pinheiro, fazer o que eu li correr, fez pessoalmente a vida de cada um de João Pinheiro. por isso que eu chamo de João Pinheiro, Vamos vender o dinheiro. Você vai criar um dinheiro.